Estamos de volta para mais um programa O QUE É O ESPIRITISMO? Orson Carrara de Matão, você vai ou não vai responder a essa indagação? O QUE É O ESPIRITISMO, Orson? Que pergunta maravilhosa, Sidney! Nós vamos sim responder a essa informação, a esse questionamento, o que é o espiritismo? Vamos continuar, prossiga aí com as perguntas! Orson, falamos num programa anterior a respeito do estudo e graças a Deus, muitas filosofias, religiões que desenvolvem, praticam o fenômeno mediúnico, não espíritas, começam a se abeberar das obras espíritas. Tem visto em sites aí de irmãos umbandistas que citam o livro dos médiuns. Isto é, eles estão estudando e era o ponto que talvez faltasse para um aperfeiçoamento maior, uma orientação mais segura para aquele que resolve dedicar-se à prática mediúnica. Orson, como é que ficamos em relação ao livro espírita, vindo desde lá do professor Rivail, que desde os 28 anos de idade já escrevia? E depois com o nascimento de Kardec para o mundo novamente, calcado nas gráficas em que lançaram o livro dos espíritos no dia 18 de abril de 1857, os seus sucessores, o trabalho maravilhoso, até com muito sacrifício da parte de Léon Denis, que era uma pessoa sem muitos recursos, mas dedicou-se muito a distribuir obras espíritas gratuitamente nas fábricas. E depois de lá para cá, tivemos tanto os sucessores de Kardec como aqui no Brasil. Recebemos a benção, uma benção chamada Francisco Cândido Xavier, responsável pela edição de mais de 400 obras que ele não assinou, elas foram assinadas pelos espíritos. Tudo isso, Orson, de uma certa forma, compõe o bojo doutrinário espírita. Nesse contexto, Orson, eu gostaria que você me falasse a respeito do livro espírita. O Carlos Sidney, foi magnífica a sua argumentação antecedendo a questão do livro espírita, porque você envolveu aspectos históricos e da grandeza do que é um livro. Você se referiu à própria Allan Kardec, que antes de publicar a codificação espírita, já era um escritor na sua área profissional, como professor, como pedagogo, publicou várias obras didáticas adotadas pelo governo francês na sua época, pelo respeito à capacidade do professor e do pedagogo. E depois ele publicou o livro dos espíritos, que deu sequência aos demais, e foi formando gradativamente essa fastíssima literatura espírita, enriquecida por muitos autores clássicos da sua época, ou logo na sequência, e ainda mais com os livros que vieram posteriormente de autores encarnados e desencarnados, através de diversos médiuns, formando essa riqueza literária à disposição de todos nós. O livro é um elemento educativo, orientador, instrutivo, essencial. E quando se refere, ele recebe a qualificação espírita, o livro espírita, portanto, ele adquire as características que demandam, que incluem o conhecimento espírita, portanto, é o disseminador, ele é o grande veículo que impulsiona o conhecimento espírita, porque nas obras espíritas está o conteúdo da grandeza do espiritismo. E naturalmente que toda essa literatura que veio posteriormente ao surgimento do livro dos espíritos, toda esta literatura surgiu desta base, tamanha a grandeza da obra da codificação espírita, porque cada parágrafo, cada linha, cada capítulo, cada pensamento, cada reflexão de Kardec, cada ensino dos espíritos, cada comentário que ali está, enseja múltiplas considerações e reflexões em torno da vida, seus acontecimentos, suas ocorrências, seus desafios, a grandeza da criatividade humana, a grandeza da habilidade humana no trato com as diversas questões, sejam elas científicas, profissionais, na questão das artes, das ciências em geral, quero dizer, todas as vertentes, todos os conhecimentos humanos, toda essa riqueza do conhecimento humano pode ser analisado à luz do espiritismo. Porque o espiritismo, sendo uma síntese das leis universais, ele não foi inventado, não foi criado, ele é a própria lei sintetizada numa obra codificada pelo codificador, ele abre, portanto, um universo imenso de possibilidades de análise, de considerações, de estudos, de aprofundamento dos temas. O livro espírita se constitui numa riqueza incomparável e é por causa desta riqueza incomparável que surgiram vários movimentos de disseminação do livro. Bauru, por exemplo, com o trabalho do Richard Simonetti, que deu grande incentivo aos conhecidos e lembrados clubes do livro espírita, colocaram o livro espírita em cada casa, em cada ambiente de trabalho, em cada mão e se espalhou esse trabalho por todo o Brasil, extrapolando fronteiras nacionais também. O que também se deu com as chamadas feiras do livro espírita, bibliotecas espíritas, exposições espíritas, lançamentos de livros, sempre um cuidado, muito cuidado, muito específico com esses eventos que difundem a literatura e o conhecimento espírita. Eu, particularmente, Orson, Peter, Carrara, sou um apaixonado pela literatura espírita. Aprendi muito. Eu não tenho formação acadêmica, mas toda a minha formação intelectual se deu através da literatura espírita, porque me deu condições, me deu amadurecimento para entender a vida, seus desdobramentos, seus desafios, a partir da literatura espírita. Quando ocorrem fatos na humanidade, fatos escandalosos, ou fatos que demonstram a grandeza, a criatividade humana, demonstram as conquistas humanas, eu sempre faço ligações com o ensinamento trazido pela doutrina espírita, porque há um engajamento, há um entrelaçamento entre os fatos, as ocorrências, agradáveis ou desagradáveis, lamentáveis ou enriquecedoras, próprias da condição humana, próprias da riqueza, do conteúdo espiritual, das bagagens de cada criatura. O que nós vamos entender com grande abrangência através da literatura espírita, seja pelos relatos devidas, seja pelas experiências mediúnicas, seja pelas conquistas científicas, seja pelas conquistas do trabalho em favor do próximo, e principalmente, Sidney, não pode ser esquecido, para o entendimento do Evangelho de Jesus, o entendimento amplo da mensagem do Mestre da humanidade, e o trabalho fundamental de Allan Kardec com as obras da codificação, que nos fazem principalmente entender a vida. Então, o livro espírita tem uma missão, ele tem uma tarefa, uma tarefa, uma missão de levar o conhecimento, despertar nas criaturas o sentimento de fé, mas não apenas a fé, mas também o raciocínio, despertar na criatura a grandeza da obra de Deus. Tudo isso está no livro espírita, que se utiliza naturalmente das outras conquistas da inteligência humana. Orson, perde-se na noite dos tempos, os primeiros registros, os primeiros conteúdos que foram registrados inicialmente em papiros, lá no antigo Egito, e de lá para cá, as grandes bibliotecas, que inclusive foram objeto de devastações, de tiranos, achando que se ali estavam livros e não estava o livro principal da sua religião, aquilo não servia para nada, então nós tivemos aí grandes desastres, acabando, queimando bibliotecas, mas a cultura escrita, até hoje, eu tenho netas que fazem cursos superiores, o livro é indispensável. Agora, Orson, de uns tempos para cá, não apenas no Brasil, não apenas no meio espírita, nós estamos vendo muitas dificuldades de sobrevivência das editoras e livrarias do mundo inteiro. Daqui a pouco eu quero me referir especificamente ao meio espírita, Mas a que se deve, Orson, essa dificuldade de veiculação do livro? Ele tende a acabar, o livro impresso tende a acabar, o jornal impresso tende a acabar, dando lugar às edições virtuais, Orson? Eu penso que é uma tendência do mercado, você ver muitos jornais impressos diminuírem, reduzirem as suas edições e a disponibilização em meios virtuais. Isso também está acontecendo com o livro, até porque as novas gerações, esses meninos que aí estão hoje, se utilizam desses recursos digitais com grande competência, eles dominam isso, leem em plataformas digitais, então é uma tendência do mercado. Não dá para afirmar que o livro vai desaparecer ou não. Eu penso, pensando nos dias atuais, talvez da nossa geração, Sidney, a gente gostaria que não desaparecesse, porque nada como ter um livro impresso na mão, aquele volume de páginas de papel impresso, encadernado, que é muito melhor de se ler, de se acompanhar, é bonito, é como se tivesse um filho nas mãos, quando você tem um livro na mão, que você se delicia com as páginas, você aprende com as páginas, os recursos eletrônicos, os recursos digitais, também são muito válidos, a gente lê muita coisa na tela do computador, na tela do celular, mas eu penso que não substitui o livro. Embora a redução do volume das edições, mas eu acho que não vai substituir, pelo menos, não sei por quantos anos, ou décadas, ou séculos, porque é importante que se preserve a memória impressa, até porque a memória virtual, ela se perde nesse universo virtual, nas nuvens, como a gente costuma dizer. Mas isso criou, naturalmente, uma grande dificuldade para as empresas editoriais, para as gráficas, para as editoras, diminuindo o número de lançamentos, trazendo grandes adaptações, que aí estão a olhos vistos, muitas editoras desapareceram, foram incorporadas por outras, geraram desemprego. Então, eu penso que, de uma certa forma, o quanto nós pudermos, valorizemos o livro impresso também. Porque atrás de um livro, seja ele espírita ou não, atrás de um livro está uma indústria, uma indústria que produz o livro, seja na produção, na aquisição de papel, seja na impressão, nas tintas, na embalagem, nos funcionários envolvidos, nas máquinas que imprimem, seja no transporte, até chegar no produto final, que vai ser colocado em livrarias, em distribuidoras, ou no centro espírita, e chegar às mãos da pessoa que vai ler. É uma judiação nós extinguirmos isso, pelo valor, talvez, um sentimental, um valor sentimental do livro, mas o valor corpóreo do livro, de ter ali páginas encadernadas, palpáveis. Eu penso que a gente deveria, de uma certa forma, manter ainda durante um certo tempo, ou naquele tempo que for possível, com as adaptações que a moderna tecnologia está trazendo naturalmente. que arquiva virtualmente, nas nuvens, toda essa cultura impressa. Mas não sabemos como vai ser daqui a algumas décadas, não dá para fazer uma previsão disso. Mas eu, sinceramente, não gostaria que acabasse, ainda que se reduzisse, se transformasse isso. Orson, eu vejo que, nas suas palavras, há um certo sentimentalismo, um certo saudosismo. Um certo saudosismo. No entanto, eu faço, organizo minhas palestras, com livros virtuais. Mas, no programa anterior, você notou que eu estava manuseando aqui, uma obra de Richard Simonetti, e eu não abro mão da leitura em si, de fazer observações, até algumas anotações aqui ao lado. Não abro mão, e é claro que, depois de pronta a palestra, no momento atual, ela tem que ser virtual mesmo, nem pode ser ao vivo, mas, eu entendo que, não apenas sob o aspecto emocional, de saudade em si, mas o aspecto prático, para mim, o livro impresso, não vai desaparecer. Tanto é que, alguns jornais, diminuem as suas tiragens, mas as pessoas gostam mesmo, de abrir, olhar, voltar, manusear, o papel, a cultura, literária, eu entendo que ela não vai desaparecer. Mas eu queria abordar com você, outros aspectos. A questão, por exemplo, dos clubes de livros espíritas. Infelizmente, Orson, hoje está havendo assim, uma dificuldade muito grande, muitas editoras e gráficas, estão fechando, porque os clubes, estão impondo preços, que inviabilizam, as novas edições. Agora mesmo, nós estamos com a intenção, de fazer algumas reedições, aqui em Bauru, e o valor, de custo, do livro impresso, é superior, ao valor máximo, que os clubes, estão dispostos a pagar. Onde é que está o erro, Orson? Olha, eu acho que a grande questão aí, está na conscientização, dos coordenadores, do clube do livro. Os coordenadores, do clube do livro, a finalidade do clube do livro, é baratear o livro, para que chegue ao leitor, inscrito no clube do livro, com preço mais acessível. Mas isso não significa, que o livro tem que ser entregue de graça, de jeito nenhum. Até porque, o clube do livro, virou uma fonte de receita, para as instituições, e para os clubes do livro. Mas o clube do livro, tem que considerar a gráfica, tem que considerar a editora. Os clubes não podem querer, desejar tirar da editora, a custo zero. Não tem como, a editora tem custos, e a editora tem que sobreviver também. Então há um equívoco aí, entre os clubes, no entendimento da função, do clube do livro. Porque o que se criou no Brasil, principalmente no Brasil, vamos falar aqui, sejamos claros, descobriu-se no clube do livro, um filão. Então começou-se a colocar, qualquer livro no clube do livro, por preço. E não é isso, a finalidade não é essa. A finalidade é selecionar, livros com conteúdo, para contribuir, com a difusão doutrinária do espiritismo. Mas quando os clubes começaram a enveredar pelo caminho do custo, nós perdemos a finalidade. Os clubes têm que reajustar os preços e escolher os livros, não pelo preço, mas pelo conteúdo. Os clubes têm que se adaptar. Se o livro é mais caro, ele tem que pagar mais caro e repassar a preço maior para o consumidor final. Então há que haver aí uma conscientização dos clubes, principalmente. Porque as gráficas, essas editoras, elas lutam com o custo, não tem jeito. É o custo que está lá, uma margem de lucro para a sobrevivência e para dar continuidade a outras editoras. Isso causou essa redução drástica na edição do livro dos espíritos. Mas eu não diria só redução, não. Uma certa inviabilização. E eu estranho isso no meio espírita, que deveria ser um ambiente de compreensão fraterno e vejo nas atitudes de alguns dirigentes de clubes o capitalismo selvagem de Wall Street, em que o indivíduo com o poder na mão, ele acaba inviabilizando algumas atividades de fator econômico. Eu não estou falando isso de ouvir falar, não. Eu gostaria mesmo de fazer algumas redições. Ainda, na semana passada, fiz uma consulta para uma das gráficas que nos atendem. E eu disse para ele, olha, infelizmente, o valor máximo que os clubes estão pagando é este. Olha, esse valor não cobre nem os meus custos. Então, eu acho que deveria, como você disse, haver uma conscientização que isso ocorra fora do meio espírita, que não é correto, porque nós estamos vendo livrarias, editoras, leigas, no Brasil e nos Estados Unidos, elas estão fechando, literalmente, ou em situação financeira muito difícil, por causa dessa ditadura imposta por compradores de livros. E agora, eu vou além até do meio espírita, em que inviabilizam são livros que não vão ser editados nem reeditados porque estabeleceram o limite de pagamento. Isso, para mim, não é uma atitude espírita, agora voltando para o meio espírita, é antifraterna e antidotrinária. Um outro aspecto, um outro aspecto que eu gostaria de abordar com você, é que você, como orador, e que leva os seus livros, e eu sei o sacrifício que você faz, deixando a sua família, viajando muito por esse Brasil, deve passar, às vezes, por alguns perrengues, alguns dirigentes que, às vezes, encaram a presença do livro nas suas palestras, como sendo já um lucro para você, eu sei que não é isso, e já suficiente para cobrir os seus custos, as suas despesas. Quando eu sei que você leva o livro, quase que é o preço de custo que vem para as suas mãos, e eu vejo um certo preconceito, uma falta de esclarecimento de dirigentes quando confundem essas questões, Orson. Sidney, essa confusão existe mesmo, nem todos os dirigentes compreendem a tarefa de difusão do livro escrito. Eu costumo levar livros, não só meus, eu levo livros de outros autores também, porque todo livro que me chama atenção, por algum aspecto, eu levo também, porque como é uma concorrência muito grande de livros, há muitos títulos, muita gente nem fica sabendo de determinados passamentos, então eu levo também os meus livros que eu compro, porque os direitos autorais são cedidos às editoras, eu não fico com direitos de venda dos livros, e eu compro os livros e revendo, como você disse, uma pequena margem de receita, essa pequena margem de receita, ela é destinada para as atividades do Instituto Caibar Xuta, eu aqui em Matão, de divulgação espírita, antes disso, eram destinados ao Lar Espírita José Gonçalves em Mineiros de E.T., uma atividade que acolhia idosos, que depois fechou as portas por várias razões governamentais, por várias razões da realidade brasileira, e a partir da extinção do Lar Espírita, para onde iam os direitos autorais dos meus livros, da venda dos livros, eu passei a destinar o Instituto Caibar Xuta, até porque eu precisava de um CNPJ, porque se eu comprasse no meu nome, daí a pouco a Receita Federal ia perguntar de onde está surgindo essa, de que tanto boleto que você paga, porque eu não ganho nada com isso, a Receita dos Livros vai toda depositada, transita pela conta do Instituto Caibar Xuta, é um CNPJ que nós temos que atende as tarefas de divulgação espírita, inclusive o encontro anual Caibar Xuta realizado em Matão também com recursos dos livros, mas muitos dirigentes pensam que a gente vive dos livros, não, é um equívoco de interpretação, é um equívoco de falta de pensar no assunto, é um equívoco de pessoas que não conhecem a realidade, que não veem o que há por trás dessas viagens, o que há por trás dessa venda de livros, como é que é feita essa movimentação financeira sempre destinada para objetivos voltados à divulgação espírita, então essa falta de consciência, Sidney, provém da pessoa parar para pensar antes de julgar, eu penso que é muito fácil falar do que não se sabe, a gente é mal interpretado inclusive com a cobertura de despesas de viagem, às vezes chegam a falar que a gente cobra e não é verdade, eu viajo, pelo menos viajava antes da pandemia, a pandemia talvez altere essa realidade, eu viajava praticamente toda noite, não vou dizer toda noite porque eu estaria mentindo, mas era praticamente toda noite, é um volume muito grande de viagens, de deslocamentos, de alimentação, de hospedagens e que o meu orçamento não suporta, então as instituições que me convidam cobrem as minhas despesas de deslocamento e a venda de livros não cobriria porque eu praticamente compro a preço de custo, a margem que nós vendemos nos livros é muito pequena e é destinada para atividade de divulgação, então é falta de uma compreensão mais exata do que se passa com os palestrantes espíritas, que causa esse tipo de confusão que você está se referindo aí. Bem, Orson, nós estamos chegando ao final de mais esse programa e eu acho que é bom sempre a gente lembrar que a doutrina espírita nasceu, Allan Kardec, vamos dizer assim, renasceu no dia 18 de abril de 1857 com o livro com o livro e o livro sempre foi a revista espírita impressa e até hoje é bem verdade que nós não temos mais aquelas grandes bibliotecas, o computador nos ajuda muito, mas o livro impresso ainda é o carro-chefe para a veiculação não somente da ideia espírita, mas das ideias em geral. Orson, quero agradecer a sua participação mais uma vez, você que responde as perguntas aí com muito bom humor, mas sempre com seriedade, respeito e bastante conteúdo didático, quero agradecer mais uma vez a sua participação em mais um programa nosso, Orson. Eu é que agradeço, Sidney, pela possibilidade de estar aqui, é sempre bom trocar ideias para que nos conheçamos uns aos outros e possamos falar dessa doutrina tão maravilhosa, porque, afinal de contas, o que é o espiritismo? Orson, eu quero que você já se prepare para um programa futuro, que nós vamos dedicar integralmente a esse encontro anual realizado sobre Caiba Xútil, aquela que você faça uma introdução inicial sobre Caiba Xútil, depois, vai dizer assim com detalhes o que acontece nesse encontro, se são apenas palestras, se nós temos arte, enfim, durante esse programa aqui, nós temos, vamos dizer, traçado um protótipo daquilo que o dirigente deve perseguir, agora eu vou cobrar você Orson, quero saber se nesse encontro aí, você está saindo da teoria e está partindo para a prática. Muito obrigado Orson, pela sua participação. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. E a você, a vocês todos, amigos e amigas, que estão nos acompanhando, nesse instante estão nos ouvindo, estão nos vendo, agradeçamos a Deus essa oportunidade maravilhosa deste encontro virtual e que nós possamos, assim de tudo, nos dedicarmos ao estudo da doutrina espírita. Só assim vamos saber exatamente o que é o Espiritismo. Até a próxima semana!